Você quer fazer um upgrade na sua jogatina, com mais FPS e menos input lag? Chama o Bravo Boost, o melhor entre os melhores. Olá meus queridos, trazendo mais um vídeo de Código Warzone pra vocês. E galera, hoje eu vou mostrar simplesmente uma combinação de armas extremamente forte, cara. Estão no meta sem dúvidas. Vocês viram que teve aí, ó, mudança no patch note, tá? A gente lançou ontem as 7 melhores armas do meta atualizado. Pra quem não sabe, na Season 3 veio uma mudança nas armas. Mas galera, ontem, ontem à tarde, teve uma mudança, um patch pequeno em tamanho pra baixar. Mas cara, mudou muita coisa. Basicamente, mexeu em todo o meta do Warzone. Nas Assault Rifles, nas SMGs. Cara, e eu já tô trazendo aqui pra vocês uma combinação excelente de armas. Eu vou mostrar na gameplay logo, logo aqui. Cara, não foram muitas kills, mas vocês vão ver o quanto essas duas armas combinadas são extremamente absurdas a curta distância. Sério, se você é um cara ruxador, utiliza essas duas armas que vocês não vão se arrepender. Eu tô falando justamente da S-44 do COD Vanguard, que foi uma arma muito bufada, cara. Ela já era muito forte. O time to kill dela até 25, 30 metros é simplesmente a mais quebrada que tem entre as Assault Rifles do Vanguard. E a outra nada mais é que a MP-40, uma SMG tradicionalíssima do Warzone, que já tá desde o início da integração do Warzone Pacific. E quem joga com ela sabe o quanto ela é boa. Cara, ela foi nerfada na Season 3, na virada, e eles bufaram ontem ela de novo, cara. Então ela tá muito competitiva e vale super a pena você jogar. Confira aí a gameplay que eu vou mostrar pra vocês. Mas antes, cara, você é novo por aqui, se inscreve no canal, dá essa moral aí. Vamos bater a meta de 4 mil inscritos, vocês ajudam demais. Eu só tenho a agradecer. Assiste o vídeo completo que tem muita coisa boa pra vocês. E logo, logo, depois da gameplay, cara, vou mostrar a melhor classe dessas duas armas, a que foi utilizada no vídeo, pra vocês. Eu garanto que vocês não vão se arrepender de jogar com essa classe aqui, que eu montei especialmente pra quem é muito ruxador, beleza? Passa a segunda, uma vez, na minha vida. Tá anfando o fogo. Pegu por aqui. Mas duas armas. Caralho, esses caras aí Tá pegando fogo aí o Andy O piloto foi de base Ele é chadaço Ele sempre foi de base Esse é minha vida Deixa eu fazer um vídeo falando A unha meta É assim azul Jota aqui em cima pode ir É outro aqui na direita Tem alguém aqui? Pulou É um comercial É o que? É um comercial sei lá É tudo Na raiva É um comercial É um comercial É um comercial É um comercial Segura realocada Ah eu morri na mureta Ah não Eu já tinha entrado Tá vindo Tá vindo Tá vindo mais Tá vindo o cara aqui na mureta É um comercial É um comercial É um comercial É um comercial Sério Qualquer Assault Rifle Nessa curta distância Até 30 metros vocês vão bater de frente Utilizando essa S-44 A SMG Sem palavras MP40 é um excelente SMG Ela tá sem dúvida Entre as 5 melhores SMGs Do jogo Do Ozone inteiro Inclusive se você quer Que eu faça aqui um Top 5 Top 6 7 Enfim o que vocês curtirem De melhores SMGs Vocês pedem aí Escreve no comentário Só assim eu vou saber Se vocês vão querer mesmo Justamente numa ordemzinha De primeiro Para quinto colocado Tô querendo fazer esse vídeo Mas depende muito do feedback De vocês Vocês tem que deixar no comentário Para saber se vão curtir Beleza? Cara vou mostrar aqui a classe De a S-44 Atualizadíssima Essa arma tá super forte Cara o time to kill Dessa arma é absurdo Muito baixo Ó Nenhuma arma dessa bate de frente Cara na curta distância STG Carabina Coupe E olha que são armas boas Mas cara a curta distância A S-44 tá simplesmente implacável E ela tinha um problema muito sério Que eles simplesmente corrigiram Cara Era quando você começava a atirar Na hora que você já tava iniciando o disparo Ela puxava para a esquerda Eles resolveram isso Porque isso aqui fazia você perder a mira E provavelmente era o responsável Por você morrer Agora não cara Ela simplesmente fica paradinha Recuo Muito fácil controlar De verdade E você cara O time to kill muito baixo A cadência dela é extremamente rápida Atira muitas munições por segundo Então vale super a pena você jogar Com esse loadout aqui Para ser agressivo Se já tá querendo montar ela Para uma classe de 40 50 metros Cara já esquece Não é para esse foco Esse foco aqui É simplesmente para você ser muito agressivo Ser puxador Aí vai valer super a pena O cano Vocês tem que ver aqui 650 precisão Esse aqui é o que vai garantir Você ter um controle de recuo Muito fácil Justamente aqui ó Altamente preciso e controlável Cara vai na cal Pode confiar aqui Que não tem erro Essa configuração é extremamente forte Muito forte mesmo O emforço de recuo É para aumentar a cadência tá certo? Na lente Aqui é da preferência de vocês Como a gente vai jogar assim agressivo Tentar sempre encurtar até 20, 30 metros Cara NIDAR modelo para mim É excelente Você pode jogar Slate Você pode utilizar uma 2,5 Enfim Eu acho que a 47 aqui ó Essa NIDAR Fica muito fácil você controlar o recuo Vocês viram aí pela gameplay Cara eu não tenho a melhor mira do jogo Estou longe de ser um cara bom de mira E simplesmente dá muito fácil Conseguir matar com essa arma Cara é muito fácil controlar mesmo Todas essas armas que eu falo aqui para vocês Eu testo galera E eu tenho noção assim De quando uma arma é mais fácil Outra é mais difícil de controlar Até porque Como eu já falei Eu não sou muito bom de mira Então eu consigo ter um feedback para vocês Se um arma é mais fácil controlar ou não tá? É justamente É bem testado Não vou passar cal torta para vocês não Pode confiar Aqui ó Na coronha ZAK 2A Controle de recuo horizontal Aquele controlezinho Que ele tem um pouquinho para a esquerda Que é zoado Cara é anulado Com essa coronha aqui E ajuda a velocidade para apontar a mira Então você vai ficar Vai conseguir puxar a mira rápido Isso vai valer muito a pena Na sua gameplay No acoplamento Você tem a opção de jogar de Carve Tá? É uma ótima opção Mas também tem o que? Tem a Hand Stop tá? Hand Stop é uma excelente opção para você Você pode ficar entre as duas A Carve pode ser boa para você ter Justamente uma precisão de tiro livre Mas vai te quebrar um pouquinho Na puxada de mira Que não vai fazer tanta diferença assim né? Mas vamos na dúvida Para não quebrar muito a sua puxada de mira Vamos deixar de Hand Stop Tá certo? O carregador galera 50 progetes Baixo calibre Muita cadência Você vê que o dano diminui Mas galera a cadência compensa Vamos dizer assim Se eu vou colocando essa Ela fica um pouquinho mais fraco no dano Ela fica muito mais rápido para atirar Então se uma munição tirava 30 Ela passou a atirar 25 Agora ela ao invés de atirar só em 1x Ela passou para 2x Galera É até assim É uma regrinha de 3 sabe? A cadência vai compensar o dano Então pode em 50x 50 progetes Vai valer super a pena Aqui sem dúvidas Alongada Todas as Assault Rifles Do Call de Viver Você tem que utilizar alongada Beleza Cara é primordial Você não pode escapar disso E no cabo Olha só Aponhadura de tecido Para puxar mais rápido Para deixar a sua puxada de mira Cada vez mais rápida Vocês vão ver que com essa configuração O recuo é muito bom Se você acha que está difícil Aí você troca aqui para polímero Tá certo? Que também pode te ajudar Mas eu acho que tecido Já é mais que suficiente Nessa daqui galera Estou usando estabilidade assim Velocidade de movimento ao disparar Com mira É para aumentar o strafe Enquanto você está atirando e mirando Isso aqui E você fica mais ágil O que vai deixar essa arma muito boa Já que a gente está tentando encurtar a distância E aqui Entre todas as opções Estou botando à disposição Para puxar a mira cada vez mais rápido Tá? Já que os confrontos são curtos A gente tem que ter agilidade Essa configuração aqui é excelente Cara Usei demais aí no vídeo Pode confiar Que vale muito a pena Mais uma vez Se tiver em dúvida Entra a Handstop E a Carve fica a critério Tá? Você acha que aqui está difícil controlar o recuo Vai para a Carve Que pode facilitar para você E a outra Nada mais é galera Que é a nossa famosa MP40 Tá? Para vocês aí que às vezes perguntam Por que não viu o nome da MP40 É por conta do Da variante Da MP40 É praticamente um loadout tradicional aí Que já foi adotado do meta Ela foi bufada de novo Tá? Ela tinha sido nefada Aí estava fraca Aí bufaram Ela ficou boa Ela não está mais tão forte Quando era antes Mas ainda vale super a pena Você jogar com ela Tá? Então na boca Olha só Reforço de recuo O cano O último Tá certo rapaziada? Tem que ser o último O primeiro é melhor para tiro na cabeça Mas galera Não está compensando tanto Realmente o último está muito melhor Isso aqui eu estou focado em curtas distâncias Principalmente rebuffiagem Para vocês ficarem bem atentos a isso Na lente Nessa daqui Eu sempre uso Nidar nas outras Mas nessa Eu acho refletor de leite Muito fácil de jogar Eu realmente recomendo demais Aqui na coronha Nós temos duas opções A coronha removida É ótima para te dar velocidade Velocidade de movimento e hipfire Mas se você achar Que está difícil controlar o recuo Você pode utilizar a dobrável Tá? Que também vai te dar Velocidade de movimento E velocidade para tirar Após corrida Isso é muito bom Para um SMG É o sprint to fire É o tempo em que você está correndo E tem que sacar uma para tirar Ele é facilitado Quando você vê esse pro aqui Eu estou utilizando removida Que está dando mais mobilidade Mas enfim Tanto faz Talvez a dobrável seja até melhor Eu estou utilizando removida Mas é mais um costume meu Mas se você quiser utilizar dobrável Também é super Vale super a pena Beleza? Também é fraco Tá? Agora é o de 45 É o mesmo de antes Não tem muita diferença Do que a gente já está habituado Aqui já foi mostrado no canal A alongada tá Por enquanto Em relação às outras Não tem como A alongada é que está sendo melhor Talvez estão testando aí Um buff secreto na subsônica Mas a gente tem que ir Com mais detalhes Eu trago para vocês Se a subsônica Se a subsônica tivesse sido buffada E está sendo a melhor opção Eu trago nos comentários E eu fixo aqui nesse vídeo Tá certo? E o cabo Olha só galera Tecido para puxar a mira mais rápido Se você acha que com essa configuração O recuo está difícil Você pode mexer Como eu falei antes Ou aqui Para colocar um handstop Ou então Aqui e puxar Para polímero Tá certo? Ou uma pontilhada Enfim Aí vai ficar a critério de vocês Mas eu acho que desse jeito Já está muito fácil Porque como eu falei antes O forte dessa arma É a puxada de mira Aqui eu utilizo o perfeccionista Para ter melhor controle de recuo Mas você também tem a opção De primeiras precisões Que tem a precisão melhorada Nos primeiros tiros Mas o perfeccionista Eu já acho que vale super a pena Tá bom? E a segunda vantagem É rápido A gente tem que dar mais agilidade Para essa arma É uma SMG muito agressiva Que é muito ágil Então você precisa De mais velocidade de corrida Mas se você quiser melhorar mais Ainda a puxada de mira Se estiver achando lenta O que eu acho difícil Mas se quiser Está aqui eu à disposição Para deixar cada vez mais rápido Mas eu prefiro utilizar Nessa configuração MP40 Ela massa Ela foi bufada Ela está muito forte Está muito boa Se você curte jogar em MP40 Continue que ela ainda está excelente E ela é facilmente Entre as 5 melhores SMG do jogo Tranquilo Tranquilo mesmo Essa daqui É uma classe Estou trazendo para vocês Que eu utilizei no vídeo Muito agressiva Realmente você fica muito rápido O poder de fogo Fica absurdo Na curta distância Eu acho que vale super a pena Eu quis trazer esse loadout para vocês Lembre-se bem São duas armas muito bufadas Então pode confiar Que são armas Estatísticamente O feeling também Menos ainda Então vocês viram pela gameplay Que a arma vale super a pena Rapaziada Eu deixo um recadinho final Vocês viram aí No começo do vídeo O Bravo Boost A gente está com a promoção Essa semana Se você quiser fazer a otimização Melhorar seu PC Reduzir input lag O máximo de FPS possível Galera Qualquer coisa que seu PC estiver precisando Entra em contato com os caras aí O Bravo manda super bem O Instagram dele Está na descrição Estão com uma promoção aí Muito boa Descontaço Está muito barato fazer a otimização Com os caras E aí velho Troca uma ideia com ele lá E fala que veio pelo Manu Beleza? Que eu agradeço demais É isso meus queridos Até o próximo vídeo Não esquece tá? Deixa nos comentários aí Se vocês querem o top 5 da SMG Beleza? Um abraço e fui